Eu ainda não acredito que você só contou agora. O Arqueiro Verde se machucou e vocês deixaram ele lá? E se ele tava bem? Ele tava com um buraco na cabeça. Você quer um buraco na sua cabeça? Tenta. Sentem agora, as duas. As esferas do Superman deixam nossa movimentação quase impossível. Precisam ser neutralizadas, mas a tecnologia é superior à minha. Essa é nova. Qual é o seu plano? Soltar o inventor, o Senhor Incrível, da prisão do Superman. Eu descobri que fica escondida na fossa das Marianas. Meu submarino não chega lá. E como usa um tubo de explosão do ciborgue pra acessar? Não tem porta. Como toda mulher adora um desafio, mas isso parece impossível. Só tem um herói não aliado ao Superman que tem poderes pra chegar lá. E onde é que ele ou ela está, morceguinho? Está escondido aqui há dias. Ah, você sabia? Nem pra oferecer uma comidinha, hein? Oi, meninas. A gente vai perder tão feio.